E aí pessoal, beleza? Pessoal, olha, fiz uma pescaria esses dias atrás e lá no pesqueiro Sabó em São Roque, meu pesqueiro favorito, tá? E aconteceu uma coisa muito raro de acontecer, tá? E foram pegos duas pincaxaras de aproximadamente 13,5 kg, tá? As duas foram pegas na varinha de mão turbinada, na varinha de mão customizada. Vamos ver o vídeo. Gente, peguei um peixe, tá pesado, porém, não sei ainda que peixe que é, tá puxando bem devagar, não parece ser um pintado não. Ah, agora mostrou, né? Agora, tá difícil, gente, gravar, gravar e segurar o peixe. Ó, agora é um peixe respeitável, já fez o garrote trabalhar. Tá? Não sei que peixe que é ainda, mas tá brigando bonito, brigando bem bonito mesmo. Rapaz, agora ele mostrou. Ó, gente, olha só. Vamos lá, vamos lá, chegou o apoio aqui. É um pintado bonito, hein? Ó a envergadura da vara, como é que tá? Ó o Luciano, hein? Ó o pessoal, sempre segurando o máximo na ponta da vara, como é que possível. Já tá difícil de manter a vara em pé. Eita, nois, hein? Ó o tamanho da criança. É uma com cachara bonita, hein? Tem mais de 10 quilos, ó. Fácil. Beleza! Bom, é atrás dela que nós viemos, né? Que beleza! Difícil aí, Raja? Isso que esse cara nem queria pescar hoje, viu? Dá pra ver ela, ó. Tentar dar um close. Ó, galera. Bonita, hein? Vai ficar em cachara bonita mesmo, hein? Muito linda. Olha! Tem alguém ofegante aqui pescando? É, galera. Vocês têm que experimentar uma... Segura um pintado desse, hein? Uma varinha telescópica. Tô com uma Júpiter. Júpiter, desculpa. Uma Vitória. Da Marina Sports. De 4,5 metros. Terminada 4,0. Com esse tamanho não vai sair fácil, não. Não é salsicha? Salsicha. E ainda nem escureceu, hein? Promete hoje, hein? Rapaz, meu. Olha só. Já troquei de mão umas 3, 4 vezes. Começou a pranchar, gente. Começou a pranchar. E ela vai. Quer reassumir? Porque eu vou precisar dos dois braços. Só um pouquinho. Deixa ele cansar um pouquinho mais. Tranquilo? Olha a cabeça dela, ó. Fama. Sobre a cabeça dela, ó. Só um pouquinho mais. E tipo... Não só. E aí galera, ele vai se virar um pouco, o negócio é o seguinte, com o Passaguá gigante, está difícil pegar esse peixe. Olha a criança! Pessoal, esse peixe tem mais de 20 quilos. Lembrando que o Passaguá tem 1,4 kg. Dá pra ter uma foto em cima, o botãozinho do estilo. E aí, de novo. Tem 14 quilos pessoal. E aí? E aí? Olha galera, quentadinho. Kampai! Kampai! Valeu gente! Vocês viram no vídeo aí, que por algumas vezes o peixe levou forte, fez o garrote trabalhado. Não sei se deu pra vocês ouvirem bem o som do garrote, bem no início do vídeo. Vocês escutam vuuu! E é uma emoção muito grande, uma força muito grande que a gente acaba fazendo. Fiquei até ofegante muito no vídeo. E agora, olhando as fotos das duas pintacharas, tá? O vídeo foi filmado em uma só e o outro era de madrugada, eu acabei não filmando, tá? Mas foi em torno de umas 3 horas. Reparem que na foto 1, que é das 3 horas da manhã, tá? E a foto de baixo, que é a foto das 7 horas da noite, tá? Ainda tava claro, tá? E percebam que as linhas, as pintas, as linhas da pincaxara, são iguais, né? Uma coisa que admirei, na hora a gente analisou, falei, poxa, parece ser o mesmo peixe. E colocando as duas fotos, eu peguei uma foto de um vídeo e a foto da pincaxara da noite e fiz o comparativo. Pode perceber que as listras e as pintas são iguais, tá? É igual a digital de uma pessoa. Cada peixe tem uma digital, então cada pincaxara tem aquele desenho específico dela. E nunca são iguais. E podem perceber que, realmente, foi o mesmo peixe pego. Em menos de 12 horas, vamos colocar assim, entrou duas vezes a pincaxara na varinha de mão, né? Uma coisa, assim, muito diferente, muito raro de acontecer, né? Então, quer dizer que nos pesqueiros, realmente, o peixe é pego uma vez e daqui a pouco o outro pode pegar o mesmo peixe, né? Depois de algumas horas, tá? E é muito, tipo, é diferente, é raro acontecer isso. Tá? Em menos de 12 horas. Tá, pessoal? Quem gostou, né? Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal, marque a sinetinha, né? E meu canal do YouTube, Roger com 2G's Babá. E o Facebook, Vara Telescópica Customizada. Muito obrigado, um abraço.